Por mais que a gente entre em situações que pode ser difícil e parecer que não tem um fim, acreditando que eu vou te falar, no fim sempre dá certo. Sempre dá certo porque a gente tem um Deus que nos guia, que nos protege, sempre pega a gente no colo. Ainda que nos nossos olhos parece que não tem saída, ou que tudo vai dar errado, ou que a gente tá bem errado, ou que a culpa é toda nossa. Na verdade, isso é tudo uma mentira. Deus, Ele nunca traz a culpa pra gente. Deus sempre tá de portas abertas esperando a gente pra dar um abraço, carinho nos acolher e sempre nos tirar daqueles buracos que a gente acaba entrando. Então, confie em Deus, nunca quebre sua aliança com Ele, permaneça firme e lembre-se, se tudo parece que tá dando errado, lá no final vai dar certo, porque Deus sempre tá esperando a gente de braços abertos. Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, o meu nome é Luara, está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Bom, o vídeo de hoje, como eu já falei pra vocês ontem, é o reencontro da Kimberly com a mãe dela. E eu gravei um pouco pra vocês, eu cheguei até a parar de gravar porque eu chorei, então vamos seguir o vídeo, tem muita coisa pra vocês verem e eu volto aqui falar com vocês. Bom, eu vim aqui falar pra vocês que eu li vários comentários de ontem, entendi tudo que vocês falaram, tô na mesma página que vocês, tô orando pra que dê tudo certo, com a Bebe e com a Kimberly. Eu tô em contato com ela todos os dias, mensagem, conversando, sabendo se ela comeu, se tá tudo bem, o que tá acontecendo, se alguém, né, sei lá, faz alguma coisa com ela, etc e tal, ou maltratou. Mas não, aqui nesse vídeo eu vou até postar um pouco da minha conversa no WhatsApp pra vocês verem, fiquei até feliz que ela me mandou foto, que ela ganhou cesta de comida, de uma igreja, enfim. Eu sempre vou manter contato porque eu sempre quero estar por dentro de como elas estão, né. Nós conversamos todos os dias, ó, ela mandou mensagem pra mim, falando que a Nena tava comendo frango dela, aí eu comecei a rir e falei, ê, Danielo. E ela me mandou a foto também, caminhando com a Nena, levando a Nena pra caminhar, porque lá é bem frio, mas tá bem agasalhadinha. E aí ela me mandou, eu tava puxando a foto de perto pra lembrar do rostinho da Nena, meu Deus, ai, que saudade. Eu não vou nem te pensar que não dá vontade de chorar. Ela me mandou essa foto, prima, mira, lo que me deram, oi. Ela ganhou, olha que legal, bastante comida, ganhou uma cesta de comida, né, olha aí. E aí eu perguntei pra ela, né, eu falei, quem que te deu? Que perfeito, fiquei muito feliz, graças a Deus. Aí ela falou, é uma igreja católica, de onde dão ajuda pra minha mãe. E aí depois ela me mostrou também a Nena, em espanhol chama aranha, mas em português a gente chama andador, porque o andador da Nena ficou aqui, não tinha como levar no avião, né. Aí ela colocou assim, que a Nena tá estreando, olha a carinha dela. Já parece que já cresceu um pouco, né, gente, uma semana, nem uma semana. E aí eu falei, ai, que bonito, eu conseguisse uma aranha pra ela, graças a Deus. E a gente conversa toda hora. Agora, ontem a gente conversou até tarde, a gente faz chamada de vídeo, ela mostra a Nena pra mim, pro Álvaro, pras crianças. O Álvaro também fala com a Nena. Enfim, gente, eu vou atualizando vocês, mas por agora, graças a Deus, tá tudo certo. E que Deus possa sempre proteger elas. Eu falo pra ela que tem que ir lá ver o negócio da escola. A gente, ó, eu coloquei, que bonito, a gente te ama, vai lá ver o negócio da escola. Pra estudar, pra fazer tudo certo. E falei pra ela, tem que estudar e não se meter em novos problemas. Enfim, vai dar tudo certo. E a gente tá aqui torcendo do outro lado. E se a gente for em Nova Iorque em dezembro passar o Natal, é só planos, a gente não tem certeza. E aí a gente vai encontrar com elas com certeza. Se eu pegar seu coração, eu vou compartilhar sua vida todos os dias. Se eu pegar seu coração, eu vou curtir essas velas ferramentas. Se eu pegar seu coração, é só fazer ela feliz. Se eu pegar seu coração, é sempre perto de mim. Mas não... Se eu pegar seu coração, é sempre perto de mim. Se eu pegar seu coração... Se inscreve no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Onde que frio? Ai meu Deus Me ajuda Meu vestido já ergueu duas vezes lá perto da estação passei vergonha Tô andando aqui Peguei o GPS E tô seguindo o GPS E dei no GPS que é me mostrando Quanto tempo falta Pra eu chegar Ali tem o Starbucks Eu preciso de um café bem quentinho Mas eu compro na volta Porque eu preciso chegar na loja Pra comprar roupa Porque meu corpo não aguenta mais E o meu voo é só de tarde Agora são sete da manhã Gente do céu Passar frio é uma das piores coisas Da minha casa You can take my heart For a little trip You can take my heart Very close to your heart You can take my heart Forever if you like But not Every heart Belonges to any other You and I You and I Are meant to be I'm the one for you You're the one for me You love me as much as I do When you look at me And with skin to skin I want you so Please come in And you love me more and more And my love grows up with you And you kiss me more and more And I kiss you too And I kiss you too If I take your heart I will cherish it every day If I take your heart I will heal these old wounds If I take your heart It's to make it happy If I take your heart It's fine Gente Eu fui andando, andando, andando Quando eu tava Peraí Bom, o que que aconteceu foi Vocês viram aí o vídeo Aconteceu Que eu já tinha tudo programado Tudo certinho Eu ia deixar a Kimberly no aeroporto Com a mãe, padrasto, a família dela Porque é a família que ela vai morar E aí, daí Eu já tinha um aluguel Um hotel alugado Do lado do aeroporto Que eu iria embarcar de volta Pra cá, pros Estados Unidos Quando a gente chegou no aeroporto Da onde a gente iria embarcar Minha sobrancelha tá horrível, tudo bem Deu errado o nosso voo Porque eles começaram a abrir as malas da Kimberly Começou a tirar coisa E começou a abrir e fechar a mala e tal E aí nós perdemos um voo Depois colocou em outra Não consegui embarcar Que tava passando muito mal E aí A gente conseguiu Um voo Pra gente embarcar No mesmo dia Só que mais tarde E detalhe Eu chegaria depois do horário de check-in O limite de check-in Era até meia-noite E esse voo Nós chegaríamos meia-noite Quarenta e seis Aí eu mandei um e-mail Ainda antes de sair do aeroporto De aqui Mandei um e-mail pro hotel O hotel simplesmente Não respondeu E quando eu entrei pra ver Apareceu lá Cancelado Minha reserva E eu comecei a ficar desesperada Porque eu falei Meu Deus Eu vou chegar lá pra deixar ela Meu voo é no dia seguinte O que vai acontecer comigo Eu vou ter que dormir no aeroporto Aí eu liguei pro Alvaro Conversei com ele Tentei trocar o voo Pra quando eu chegasse lá Se tivesse algum voo Saindo na madrugada E eu voltasse pra casa Mas foi um rolo E, gente Tem limite de mala Então tem a mala A Kimberly poderia levar Duas malas E a mochila de costa Uma pra mim Uma pra ela E uma pra bebê Porém Quando a gente foi Levar a mochila A Kimberly tinha tanta coisa Mas tanta coisa, gente Que não tinha espaço Pra eu colocar nenhuma roupa Pra eu Ficar Pelo menos um dia Em Nova York Nenhuma blusa de frio Nada Tipo Foi muito abarrotada a mochila Inclusive lá no aeroporto Eles deram um saco De lixo branco Pra gente Fez a gente tirar Algumas coisas E colocar dentro desse saco Pra levar debaixo Do carrinhozinho da nena Foi assim Uma doideira Eu passei tanto mal Dentro da minha Vocês nem tem noção Eu não conseguia respirar Mesmo usando a bombinha Foi um sufoco terrível Lembrando agora Eu tô meio que rindo Mas de nervoso Só pra vocês entenderem E beleza Conseguimos entrar lá Pra outra parte, né Passamos Ah, detalhe Quando a gente foi passar Na vistoria Quando a gente foi passar Na vistoria Das malas Gente, sumiram O sapato da Kimberly Porque tem que tirar o tênis Pra você entrar E passar no raio-x Quando a gente foi ver A gente tava muito Já atrasado também Depois de todo esse transtorno Já pro outro voo Aí eu falei Meu Deus Eu não acredito Que a gente vai perder mais um voo Aí a Kimberly Meu sapato E eu falando com o americano Os shoes dela Que não sei o que Aí eles falaram Não, já passou E aí as pessoas pegando as coisas Uma moça tinha pegado outra coisa lá E aí o carrinho da Kimberly Aquele quadrado da Kimberly Onde fica as coisas O sapato dela apareceu depois Nossa, foi uma doideira Aí a gente saiu correndo Chegamos lá Aí quando a gente entrou O carrinho da BB Graças a Deus Conseguiu entrar E colocaram de baixo Porque a gente achou Que eles não iam deixar Aliás, eu nunca viajei com o BB E a Kimberly também Nunca tinha viajado assim, né Então Aí beleza Colocamos as coisas tudo lá Sentamos pra viajar Quando a gente chegou No aeroporto Já era meia-noite e cinquenta Tipo Só tava pouquinho Até deixando o avião Ia dar uma e pouco da manhã E eu liguei pro Álvaro E falei Eu não sei o que eu vou fazer Ele falou Procura algum hotel aí perto Ah, detalhe Esqueci de um detalhe Desculpa Eu iria chegar com a Kimberly Naquele voo que eu falei No aeroporto da Laguardia Em Nova York Onde é o meu voo De volta pra cá Onde estava a minha reserva Do hotel que eu já tinha perdido Só que Quando eles conseguiram Um novo voo pra gente Eles mandaram a gente Pro aeroporto de Nurk Que é bem mais longe Do que o outro Ou seja Eu tinha que Quando eu cheguei lá No aeroporto Eu tinha que ir até O aeroporto da Laguardia Pelo menos pra ficar lá perto Que meu voo seria de lá E me hospedar lá E comecei a buscar Voo E a família dela ainda não chegava E a gente ia lá sozinha No frio Começou a garoar Com a bebê Gente Foi uma doideira Sério Nos vídeos não dá pra parecer muito Que a gente posta só as partes boas Mas O perrengue todo E o desespero E passando mal Essa parte a gente Prefere nem gravar Até gravar um pouco Mas eu não consigo Tudo Aí beleza Aí eu comecei a buscar Algum hotel disponível Nem que fosse de 500 dólares 300, 500 Não importa Mas que eu tivesse um lugar Pra dormir O que acontece Não tinha mais nenhum Tava tudo full Tudo cheio, 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 cheio Me bateu um pequeno desespero E falei Meu Deus Aí quando a família dela chegou Eu falei Vocês poderiam me deixar No aeroporto de Laguardia Né Que é O outro aeroporto Que de lá eu durmo no aeroporto Pra amanhã eu embarcar Não tem problema Dentro do aeroporto Eu sei que eu estaria segura E aí eles estavam Muito distante de lá E a casa estava Bem mais perto Desse aeroporto Aí a A mãe dela É prima do meu esposo De primeiro grau Tipo A mãe Não, deixa eu explicar A avó da Kimberly Onde ela morava Que deu errado E ela veio pra minha casa É a prima de primeiro grau Do Álvaro Filha do irmão Do pai do Álvaro Aí essa moça Tem uma filha Que a filha É a mãe da Kimberly Então A avó da Kimberly Mãe da Kimberly A mãe da Kimberly É segunda prima do Álvaro E a Kimberly É a terceira prima Porque é filha dela Confuso, mas deu pra entender Então tem a avó Que ela morou Que teve todo o rolo E ela veio morar na minha casa E depois tem a mãe dela Que mora em Nova York A avó dela mora aqui na Flórida E aí tem a Kimberly Então A mãe da Kimberly Que é prima do meu esposo Eles conhecem tudo Falou se ela podia falar Com o Álvaro no telefone Eu dei o telefone pra ela Conversou com o Álvaro Falou Prima, vou levar o Ara Pra minha casa e tal Mas amanhã cedo A gente leva ela pro porto É que tá muito longe Também Ela vai ficar no aeroporto Sozinha e tal Então acho que é melhor assim E tal Aí o Álvaro falou Deixa eu falar com a Luara Aí o Álvaro falou Amor, o que você acha? Eu falei Eu não sei Eu tô perdida Não consigo tomar decisão sozinha agora Não consigo pensar Nem o que tá acontecendo Aí ele falou Então tá bom Fica junto com a Kimberly O tempo todo Não fica sozinha Nem com ninguém Fica com a Kimberly Aí beleza Aí a gente foi Foi onde eu gravei Que aqui no vídeo Tá mostrando pra vocês Aquela escada que eu tô descendo É ali onde a Kimberly tá morando A partir desse dia Que eu deixei ela lá E aí eu fui descendo Assim, eu tava com um pouco de medo Até gravei Falei, meu Deus, eu vou gravar Porque você pareceu alguém aqui Debaixo da escada Gente, me deu Nossa, foi um rolo Eu tô tentando resumir Mas o negócio foi muito maior E aí Eu nem esperei ninguém me levar Deu cinco e pouco da manhã Eu me levantei Comecei a tirar todas as coisas da mochila Que eu tinha que trazer a mochila Da obra de volta Que ela emprestou pra Kimberly As malas ficou pra ela Mas a mochila tinha que trazer Aí eu comecei a pôr tudo E falei, Kimberly, eu tenho que ir embora Ela falou Ah, espera Minha mãe vai te levar E tal Eu falei, não, eu tenho que ir embora Fui embora Peguei um ônibus no meio Trago o vídeo pra vocês Do que aconteceu comigo Do acidente que aconteceu comigo Gente, foi assustador Vocês não tem noção Eu tive até que trocar a passagem Pra mim poder ir embora O mais rápido possível Foi muita doideira Mas eu sei que se o vídeo Ficar muito longo Acaba que ninguém assiste até o final Depois fica comentando Sem ter assistido Sem ter as informações corretas Então eu prometi que hoje Iria trazer o vídeo pra vocês Do reencontro dela com a mãe E tal E vocês viram aí no vídeo Tem hora que o padrasto dela Vai abraçar ela Ela vira assim Tudo tem no vídeo Pra vocês verem E vou finalizar por aqui Mas amanhã tem um vídeo novo E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo A hashtag perrengue Se você comentar a hashtag perrengue Eu vou saber que você assistiu até aqui Vou ficar muito feliz Muito agradecida Como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo Que é amanhã Porque aqui é vídeo novo Todo santo dia E vida real, gente Aqui é exatamente Do jeito que acontece Não tem nem muita edição Graças a Deus Uma edição simples Pra mostrar real mesmo Ali como as coisas acontecem Tô ainda muito mal Tô tentando me acostumar Com essa nova rotina Mudanças pra mim Como eu falei É muito difícil Tô tentando me regular Minha psicóloga Tô me ajudando Minha esposa também Tô ficando com o meu cachorro Que ele é meu esporte emocional Orando Falando com Deus também As coisas vão se ajeitar É isso Eu leio todos os comentários Obrigada Vou dar bastante coraçãozinho Nos comentários Eu amo ler O que vocês tem pra dizer Comentários ruins eu apago Porque energia ruim O mundo já tá cheio E é isso Beijo de luz E tchau tchau Jesus te ama Eu também Fui